Mil reais e mais um troféu, em terceiro lugar nós tivemos com 198.2 Nós tivemos em terceiro lugar a Pamela Caroline Pamela Caroline, vamos aplaudir? Pamela Caroline em terceiro lugar A CIDADE NO BRASIL De Capadema, Rayane Luisa Ferreira dos Santos Da cidade de Capadema, vai levar agora o segundo lugar O valor de dois mil reais, mais um troféu Vamos aplaudir? Rayane Luisa Ferreira dos Santos, pode vestir lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quatro mil reais, mais um troféu e mais a faixa também de Garota Topan Dois mil e vinte e quatro com cento e noventa e nove ponto cinco Em primeiríssimo lugar Na CIDADE NO BRASIL GESMIN LISBOA CHAVES GESMIN LISBOA CHAVES GESMIN LISBOA CHAVES Na CIDADE NO BRASIL GESMIN LISBOA CHAVES GESMIN LISBOA CHAVES Tchau. Tchau. Tchau.